A Casa de Banhos é conhecida pela sua história, porque aqui o Dom João VI, que tinha residência em São Cristóvão, ele tinha um problema de pele, aqui era uma praia, muito bonita, muito frequentada, e o médico disse a ele que essa água aqui podia curar as feridas dele, então ele fez essa casa aqui, por isso é chamada Casa de Banhos, e ele tomava banho aqui para curar as feridas da pele dele. Aí depois a história passou, a casa virou um ponto de cultura, um ponto turístico aqui do Caju, só que estava abandonado em 80, como eu estava falando. Ajeitou tudo, limpou, e a gente fazia, era no barro aí dentro, a gente fazia show de música, recital de poesia, a gente tem até hoje, todo esse pessoal existe até hoje, inclusive os senhores, as pessoas mais velhas, que faziam serestas, lindas, maravilhosas, todo mundo vinha. E assim, eu acredito que a gente conseguindo revitalizar a Casa de Banhos e voltar com toda essa vida cultural, a gente pode também recuperar o entorno. A gente está precisando de reação, é nisso que eu acredito também. A Casa de Banhos sendo um ponto cultural, a gente poderia fazer vários eventos culturais aqui, e fomentar nas pessoas, que hoje são nulas nesse sentido, o prazer de pensar o bairro, de participação. Acaba que a pessoa não tem estímulo.